Pra você que achou que as mudanças iriam afetar os unbox, você está enganado, completamente enganado. Então temos aqui na minha mão, Clube Box, quanto mais engraçado, melhor. Vamos embora por unbox, abrir esta caixa maloquex, que foi um presente do pessoal da Clube Box de aniversário pra mim. Eu fiquei muito feliz e é claro que eu vou fazer aquele belo unbox com vocês. Então vamos abri-la juntos, juntos, juntos. Olha aqui, veio um livretinho explicando os itens. Isto aqui eu gosto pra caramba, né? Então vamos lá, vamos lá ver item por item. Primeiro item aqui temos uma grande homenagem a Rob Williams. Está aqui, ó, né? Pat Adams, eu sou louco que acredita que o riso cura tudo. Melho, uma grande homenagem, né? Um grande, vamos dizer assim, artista. Veio aqui um narizinho de palhaço. Não sei se... Talvez tenha algum porquê, né? Mas... Orna comigo, né? Dá aquela sintonia muito legal. Ó, legal isso aqui. Eu coloquei certo, será? Vieram também aqui três postais, tá? Aqui, ó. Feliz Natal de 2008. Esse aqui é o filme da minha vida de 2017. E este aqui é o palhaço de 2011. E o mais legal de tudo, velho. É que os três vieram autografados por nada mais e nada menos do que Celton Mello, meu velho. Eu acho que é assim, a gente colocar um preço. Poderia até falar, ah, os postais custam 15 reais e para não. Mas, meu velho, de verdade, eu acho que causa um valor mais sentimental, porque eu sou um grande amante das obras que Celton Mello faz, tá? No cinema, que realmente, para mim, é um ator completo. O cara sabe fazer filmes, ele sabe fazer, ele sabe ser o ator. Então, para mim, causa um valor sentimental extremo de verdade. Tivemos aqui também um livro de Woody Allen, que é Cuca Fundida. Um bom livro aí para você também, tá? E esse aqui, ó, os melhores textos de Woody Allen. Nossa, eu falei Woody Allen. Pega, pega essa... Calma aí. Woody Allen. Aê, melhorou. Aplausos, aplausos para o palhaço. Veio também aqui um DVD do Um Bagunceiro Arrumadinho, tá? Lembrando que para você que não fala assim, ah, mas um DVD numa caixa surpresa e tal. Sabe que a Clubbox, ela sempre faz isso. Ela sempre manda um DVD. E eu sempre digo que é um apoio à cultura, né? Para quem gosta de DVD, quem gosta de livro, quem gosta, às vezes, de um CD de música. É uma caixa excelente para isso. Então, aqui, ó, O Bagunceiro Arrumadinho, que é o filme da vez. E eu acho que para aquele cara que gosta de colecionar DVDs, né? Que nem o professor Gui, que o Elton Tavares faz, é uma caixa excelente. Eu vou mostrar isso aqui, mas eu não vou falar nada. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham desse item. É que eu falei. Isso aqui causa um valor sentimental maravilhoso. Você está vendo o que é? Eu não vou nem comentar, porque, velho, é um daqueles itens que a gente olha e fala, porra, mano, é uma coisa especial. Sabe? Não sei, velho. Talvez muita gente pode olhar assim, ah, mas é apenas uma carteirinha de habilitação, isso aí não vale nada. É que eu estou falando, não é o valor em dinheiro, mas sim o valor sentimental. Isso aqui, pelo que eu entendi, é uma cortiça em homenagem ao Chaplin, tá? Pô, falar de humor sem falar do Chaplin é impossível, né? Esse cara realmente foi uma referência maravilhosa para o mundo do cinema, do teatro, da arte e tudo mais, velho. Esse cara soube mudar a história das coisas. Só deixa eu destacar aqui para vocês, para que vocês vejam o que é. Aí vocês vão falar se é legal ou não, tá? Cara, isso aqui, ó. Quem olhar isso aqui e não saber que é o Chaplin tem que se matar, de verdade, cara. Todo mundo sabe, eu olhei um chapéuzinho redondinho assim, né, e essa parte da sobrancelha, velho, que... É foda. Impossível você não saber que é o Chaplin. Esse aqui eu acho que é um item a mais que eles devem ter enviado para mim, porque eu não vi ali na listinha, Lúcia. Um CD da Lúcia Menezes. Como de costume, né, nas caixas eles costumam enviar algum CD, né, de alguma banda, algum grupo musical ou alguma pessoa. E, velho, eu acho isso demais, tá? Porque aquele negócio, você conhecer novas culturas, novos sons, novos arranjos, isso sempre é bom. Claro, se você for um cara que gosta de cultura. Se não for, se você não gostar de cultura, eu acredito que essa caixa não é para você. Agora, se você quer começar a entrar nesse mundo do cinema, da música, do teatro, da arte, do livro, eu aconselho que você vá com a Clubbox, porque ela vai fazer isso com você. Tivemos aqui também o item extra. Vou mostrar ele rapidinho para vocês, tá? Porque agora vamos para a camiseta. Estou com a camiseta na minha mão. Primeiramente, olha essa cor, né? Lembrando que quem produz a camiseta é a Quadrim. É uma qualidade tremenda. Veio tamanho cheio, veio certinho. Olha que legal. Laranja, velho. Mas aí você olha, olha essa estampa aqui. Você está vendo essa estampa, meu amigo? Ace Ventura, O Mentiroso e O Máscara, velho. Uma homenagem maravilhosa a Jim Carrey. Um cara incrível, um cara maravilhoso. Que, velho, no mundo do humor, um dos melhores atores do mundo. Não tem nem o que comentar sobre esse cara. Eu vou passar lentamente para você e realmente essa camiseta vai ser uma das camisetas que vão virar o meu xodó. Principalmente por ser uma homenagem a Jim Carrey, velho. Falar desse cara, um vídeo para falar desse cara seria maravilhoso. porque este cara é foda. Então vamos recapitular item por item e eu já comento alguma coisa no final. Apesar de ser um presente, é uma Mystery Box. Então vamos aqui, a camiseta Jim Carrey, Máscara, Ex-Ventura e O Mentiroso que eu achei muito legal não somente pela cor, mas também pela homenagem. E aproveitando também o nosso querido nariz de palhaço, né? Que, meu, é... Perdi as palavras para dizer. Porque legal as homenagens que foram feitas nessa caixa. Esse CD, que eu acredito que foi um presente, foi um Mimo a Mais também. Esta carteira de motorista que, meu amigo... Meu, é legal. É o que eu estou falando. As emoções dentro da caixa, muito legal. Mais uma homenagem agora ao nosso querido amigo Chaplin, que, velho, é encantador. Assista um filme dele. Não tem uma palavra, você vai adorar. O filme do bagunceiro arrumadinho também, aqui o DVD, que com certeza irei ver com a produção. Cuca fundida de Woody Allen, que também não tem nem o que falar. E com certeza o item que mais me encantou, principalmente por eles estarem autografados por Celton Mellon, né? Que são três filmes clássicos aqui do Brasil, do cinema nacional, que é o que eu falo. Essa caixa, para mim, foi pura nostalgia, pura cultura, pura homenagem, tá? O que era para ser engraçado, acho que ficou bem emocionante. Ficou uma coisa maravilhosa, muito amor dentro dessa caixa. Então eu vou encerrando o The Nerd por aqui. Pessoal, tem alguns comentários para falar assim dessa caixa. Emocionou, emocionou, e emocionou. Eu ia colocar os valores dos itens, mas eu não vou colocar o valor de nenhum item, tá? Como de costume, porque eu quero dar, desta vez aqui, eu quero dar meus singelos parabéns a Clube Box. Uma caixa que realmente, velho, Rob Williams, Chaplin, Jim Carrey, Woody Allen, cara, Selton Mell, tudo dentro dessa caixa me trouxe emoções, assim, coisas que, às vezes, vim no cinema, às vezes, estava lá numa tarde, acabei pesquisando, me deparando com aquilo. Então são coisas que realmente tocaram fundo do meu coração. Parabéns, Daniel, da Clube Box. Cara, esse presente, um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida que me emocionaram. Então, não vou começar a chorar aqui, tá? Já estou com o narizinho de palhaço. Então vou encerrar o canal, então vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando, vou deixar o link da Clube Box aí na descrição. E o Daniel vai ficando por aqui. Lembrando, nossas redes sociais e aquele like caloroso. Se inscreve no canal para o nosso vídeo cada vez mais e compartilha no Facebook que ajuda muito. Então o Daniel vai ficando por aqui mais uma vez. até a próxima. Tchau!